E beleza só, aqui é o DraxRuby e bem-vindos a mais um vídeo Tô aqui, mais uma seed galera Terminamos ontem a última parte da seed Da outra seed né Estou aqui com outra, beleza? Dá pra aqui ver a vila Beleza? Então, aqui é uma ilha com uma vila, beleza? E quando você bota essa seed Que tá na descrição todas as informações Do canal e da seed Tudo do vídeo Você vai nascer aqui Aqui, você vai nascer aqui Aí você vem aqui No ferreiro Pega o baú Pão, é bom Maçã, uma calça de ferro, uma picareta e um obsidian Você vai usar muito essa picareta É, nesse episódio É, quando você vem nessa seed Aí você desce aqui Aqui não tem muita coisa, beleza? Nem vem aqui Só deixa esses caras aí Aí galera, só que se faz Nessa seed eu vou dar uma dica pra vocês que Que ainda não sabem Quando vocês verem um poço Na vila Esse poço aqui Cavem pra baixo Tipo, você pula lá embaixo Vai Quando chega aqui Você quebra Qualquer poço que você vê A chance disso acontecer é muito grande Olha só o tamanho disso E tem mais uma coisa, beleza? Aí aqui você quebra pra lá Pega pedra É, cavão Tem ferro pra caralho Aqui tem Porra Parece uma fábrica Que ela tem ali Nem botei aqui Tem um monte de coisa aqui Aí vocês Vão vasculhando aí Aí de lá Que é onde você saiu Você vem até aqui Vem aqui Desce Pã! Pega esse ferro Aí aqui já tem um Spawn de zumbi Você faz uma trap Você dá esse peso Aqui tem ferro Sela Pólvora É Livre de cantamento Afinidade A4-1 E dois baldes Aqui no outro baú tem Uma linha Mais pólvora Trigo Cocobim E uma cela Beleza? E aqui Isso é só o Spawn, beleza? Mas aqui tem muito Minério mesmo, galera Ó Vou dar uma passadinha assim No F1 Só pra vocês verem Os minérios Pera aí Só É, foi assim Eu tô com o que bloco Na mão Mas que porra Vou botando tocha Assim pra não ficar escuro Não tem nada Ó Aqui tem carvão Tem ferro ali Aí você pula Que nem louco aqui Que nem eu fio agora É, ele já tem mais ferro Aqui eu não botei tocha Mas tem mais carvão Carvão é bom pra saúde Vocês botam aqui Aí quebra tudo Aí passa Aí você pula na lava Aí tem ouro aqui Tem ouro Eu vou botar até uma coisa aqui Ó, delícia Então, galera É, é Tem redstone aqui Tem muita coisa Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Que deu um gostei E comenta o que você achou Beleza? É Até a próxima, Cid Tchau